E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, gente? Brasília tá bem movimentada, no final da noite de ontem tivemos o STF suspendendo o impeachment de vítimas, a gente vai começar logo sobre isso. Temos também mais informações sobre Moro, o pessoal da Lava Jato, sempre tentando causar problema, mas hoje a gente tem uma coisa interessante pra falar sobre o Marcelo Odebrecht. Temos também uma live aí que foi interrompida, né? Taba Tamarau iria se encontrar com a deputada pra falar de algumas coisas aí e por aí vai, mas no fim, gente, não pode ter, porque vamos dizer assim, né? A deputada recebeu uma visitinha da polícia e a gente vai falar disso. Também temos informações sobre Felipe Neto, Barroso, tem um racha que tá acontecendo agora no Centrão, o MDB e o DEM saíram, não estão mais fazendo parte do Centrão. O que é que isso significa? Também tivemos dança das cadeiras no MEC, teve uma mudança aí, teve até gente que falou que estão aí abandonando os Weintraub e acho que não é bem assim. Temos informações sobre o Ministério de Relações Exteriores, também até o Eduardo Bolsonaro, junto assim com o governo americano, coisas interessantes. Notícias boas do governo, informações sobre o nosso novo misto da comunicação, que parece que não tá só administrando a pasta, parece que ele tá ajudando o Bolsonaro assim de forma um pouco mais direta. E mudanças na mídia reais. Gente, a mídia mudou de um jeito assim, que eu vou mostrar pra vocês, cara, olha isso daqui. Eu acho que a mídia começou a enxergar um novo nicho, sabe? De pessoas com interesse em consumir matérias e um cunho mais conservador. A gente vai comentar aí tudo isso, mas vamos começar sobre o caso do Witzel. Como foi essa história? Final da noite de ontem, Toffoli mandou suspender. Deu aquela decisão dele, né? Tá aí no plantãozão, tá todo mundo de férias, porque tá suspenso aí as atividades normais, né? Tem recesso, STF. Na noite de ontem, Toffoli pediu que ele acatou o período da defesa pra suspender o impeachment de Witzel. Na prática, o que isso significa? Pra matéria da VEJA diz. É, vai dar mais tempo pro Witzel. Ele tinha até quarta-feira agora, pra apresentar tudo, porque quinta-feira a coisa já começa a andar. Então ele vai ganhar muito mais tempo agora. Muito tempo não sei, mas vai ganhar mais tempo. E aí o engraçado é que a justificativa do Witzel é que não foi respeitado, sabe, a proporcionalidade na hora de formar uma comissão. Na semana passada, a Lerge já tinha se pronunciado, explicado todo o caso, eu falei pra vocês o que aconteceu. Ele falou, cara, se a gente faz de forma proporcional, os partidos pequenos não teriam um assento. Então a gente fez de uma forma que tá todo mundo podendo aí dar o seu pitaco. As pessoas da comissão foram indicadas pelos líderes partidários. Mas Witzel, né, tem que reclamar. Agora uma coisa que minha avó me ensinou é que quem não deve não teme. Witzel disse que ele não deve e também ele disse que não teme, né. Quem não deve ele também diz que não deve. Agora, olha só que videozinho engraçado. Olha o que o Witzel tem a falar. Absolutamente tranquilo. Não vou encontrar um centavo na minha conta com o Ed. que não seja, aproveito do meu trabalho. Beleza. Não vou encontrar absolutamente nada na minha vida pessoal que seja de forma ilícita. Olha isso. Olha isso. Já estou encomendando um parecer do professor Carlos Ares Brito, ex-ministro do STF. Não vou encontrar nenhum tipo de favorecimento a mim. Pera aí. O cara não deve nada. O cara não... quem não deve não teme, né. E ele vai ao STJ atrás de um parecer do Ares Brito. Um ex-ministro do STF. Apeso de ouro deve ser, né. Um cara desse. Um ex-ministro do STF, gente. Para não parecer para o Witzel. Para. Ole, Witzel. Esse vídeo aqui, pessoal, foi logo no início dos casos. Quando começou lá... Isso aqui foi do dia que teve lá a visitinha na casa lá do governador. Que está pela Polícia Federal. Mas, enfim. Continuando aqui. Olha isso. O governo do Rio pretende desmontar três hospitais de campanha que não foram usados. Vejam só, né. Criaram todo aquele alarde no país. Dinheiro público. A gente viu o que aconteceu na saúde, né. Não à toa. Witzel recebeu a visitinha da polícia. E está aí com o processo de impeachment. Mas, adiantou uma coisa a gente avisar? Não. Aí agora vai desmontar os hospitais. Porque... E nunca foi usado. Gente, nunca foi usado. Quanto dinheiro não foi gasto, né. Beleza. E aí, você vê, né. Seguindo essa mesma linha. Desse processo que a gente está vivendo. A OMS agora está defendendo a retomada. Falando que as pessoas precisam trabalhar. E ainda fala mais. Falam que as viagens internacionais também têm que voltar. Que não pode ficar assim para sempre. Vejam só, né. Parece que Bolsonaro estava certo mais uma vez. Quando disse. E o emprego é importante. Quando disse que a gente também... Que a gente tem que olhar para um aspecto global. Até porque, né. Você precisa colocar comida na sua barriga. Independente de tudo. Não é só ficar em casa. E tem gente que não pode se dar ao luxo. Igual, por exemplo, Vera Magalhães. Que postava aquelas fotos, sabe. Ostentano. Presunto de Parma. Vinhos caros. Infelizmente, nem todas as pessoas no Brasil têm essa condição. Todo mundo gostaria, né. Eu queria que o nosso país fosse assim. Mas, acho que no lugar nenhum do mundo é assim. Então, vamos... No fim das contas, né. Bolsonaro estava certo mais uma vez. E Bolsonaro está certo mais uma vez. É interessante. Quando a gente for falar da guinada da mídia. Da guinada da mídia para a direita. Olha isso aí. Mas vamos continuar aqui, né. Aí, sobre essa calamidade que você vê lá no Rio de Janeiro, né. Que era aquela coisa toda com vítimas. E agora vai fechar os hospitais. Uma telespectadora. Vejam só. Vai processar a Globo. Porque ela está acusando que a Globo criou um pânico nesse período. Deixou ela assim, abalada. E aí, pessoal. Queria saber quem é essa telespectadora aí. Para dar um parabéns para ela. Parabéns, telespectadora. Parabéns, telespectadora. Gostei de ver. E aí, falando da Globo. Antes de falar... Aqui, entrando na mídia, né. Está falando da Globo. Olha só isso daqui. Encontro com Fátima Bernardes. Registra menos audiência que novela mexicana da SBT. Quanto de vocês, pessoal, ficam tristes de ouvir uma coisa dessa, né. Coitadinha Fátima. Programa tão bom, né. Ela se esforça tanto. Poxa, Fátima. A Globo, né. E lembrem. Só precisa que a MP do futebol não caduque. Imagina se a MP do futebol não caducar. Sabe? A Globo sem o dinheirinho do futebol. Eita. Que cenário sensacional, né. Mas Rodrigo Maia está querendo deixar caducar. E aí, ainda na mídia. Que eu falei para vocês. Olha que guinada. E ainda a questão do Bolsonaro sempre estava certo. Tenho que admitir que, realmente, dessa vez, Alexandre Garcia fez uma coisa muito boa. Interessantíssima. Fiquei muito feliz com o posicionamento dele. De verdade. Ele fez uma entrevista na CNN. Que beleza. Não tem... É aquele questão assim, gente. O que você tem que analisar. A CNN. Ela não é que ela atinge o Brasil inteiro. Só que, muita coisa que é dita na CNN, acaba reverberando. Sabe? Repercutindo em outros jornais. Ainda mais quando é dito por Alexandre Garcia. E o que ele fala? Aí sai na Folha de São Paulo. Aí sai no Antagonista. Aí sai no Conexão Política, como vocês acabaram de ver. Sai no Estadão. Aí, algumas pessoas como eu, estou agora repercutindo. Então, as pessoas falam. Nossa! É o peso de Alexandre Garcia. E você sabe como a cabeça de muita gente funciona. A galera gosta daquele argumento de autoridade. Não, isso aqui é verdade. Por que não? Porque foi Alexandre Garcia que disse. Nossa! Então, eu vou ter que acreditar. E aí, ele falou lá, em um trechinho de um pouco mais de um minuto. Que ele fala que Bolsonaro é a prova. Que aquele medicamento que a gente não pode falar o nome, dá certo. Vejam só. Bolsonaro tem razão mais uma vez. Imagina como foi a reação da mídia em ver Alexandre Garcia falando isso. Cara, eu achei sensacional. Sensacional. Realmente, estou começando a entender agora essa reaproximação de Bolsonaro e de alguns setores da mídia. Ainda que vocês sabem que eu tenho várias ressalvas. Mas, mas, está interessante. Nesse momento, está bem interessante. E aí que eu falo para vocês. Outra vez, posicionamento da mídia. Eu ainda vou mostrar para vocês outra matéria. Que, para mim, é aquela forma. Cara, eu nunca vi isso daqui. Vindo assim do mainstream. Isso aqui é da revista Oeste. Olha como eles tratam, né? O Rátila. Após espalhar fake news. Youtuber. Youtuber será garoto propaganda e campeão contra fake news. Aí você vai ler a matéria. Olha só. Apesar de parte de comunidade médica defender o seu uso. Ministros apostarem em seus efeitos. O exército informar que está salvando vidas. E até um ex-integrante do governo Dória ter se autorreceitado. Que foi a questão do Davi Whip. O remédio que a gente não pode falar o nome. Não funciona. Ao menos, é o que garante, na última semana, o youtuber Atle Amarino. Gente, olha o tratamento que a mídia está dando. Sabe? É tipo assim. Sabe quando a gente lê que o pessoal fala assim. Não, os olavetes. O bolsolavismo. Sabe quando fala daquela jeito? Tipo assim, é quase o contrário. Só que falando da oposição. Eu falo, cara, o que é que está acontecendo? Isso aqui está muito estranho. Está muito estranho. E aí vai, não? A afirmação que ignora declarações de quem venceu a luta contra a doença não impendiu que o influenciador digital de se tornar estrela da campanha contra a divulgação das fake news. Ou seja, o Atlan aí, né? Divulgou uma fake news e será protagonista de ação publicitária contra as fake news. Isso porque o TSE, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, divulgou na segunda-feira que o youtuber será a porta-voz da campanha intitulada Se for fake news, não transmita. De acordo com o comunicado do órgão, a Atilia Marino tem atuado contra notícias falsas durante todo esse período. Até que interessantíssimo, né? Vejam só, estamos ganhando alguns aliados na grande mídia. Essa revista Oeste, uma das pessoas que trabalham lá é o Augusto Nunes. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Não vai, ó, vai pela escada. Pensa, se for uma piscininha, vai pela escada. Não pula. Sabe comércio pessoal, né? Eles estão percebendo que tem um nicho de mercado. Estão percebendo. Mas é só isso até o momento. E aí, continuando nesse período que está passando, vejam só. O governo agora vai mudar São Paulo para facilitar a reabertura econômica, né? Vocês acham que isso é por quê? Porque eles são gente boa e por aí vai? Gente, estamos no período de eleição. O povo, as pessoas estão muito chateadas com o que está acontecendo. Muito chateadas. Mas muito chateadas mesmo. Aí agora estão querendo abrir, né? Para ver se as pessoas começam a pegar seu emprego e esquecer dos problemas que estão passando, né? Gerados pelo Dória, pelo Bruno Covas e por aí vai, né? Problemas estes que, no final das contas, a mídia como toda tenta colocar no colo de Bolsonaro. E aí Bolsonaro lhe deu uma entrevista lá no cercadinho e diz, ó. Acabaram com o emprego no Brasil. Acabaram, assim, aumentaram o desemprego, né? O Brasil está desmelhorando. Não tem um despiorar? Despiorou? Vou ajudarei para vocês ontem. Agora o desmelhorar. Então, as decisões, né, equivocadas dos governadores, prefeitos, com respaldo do STF. Pelo menos o STF falou que a decisão final é do prefeito e do governador. Então a gente não pode atribuir a Bolsonaro. Então gerou um problema imenso para o nosso país. Mas é aquela coisa, né? Economia depois a gente resolve. É o que eles dizem. E aí falando sobre a Lava Jato, olha que coisinha interessante, né? Sérgio Moro, ele compartilha uma pessoa que está falando, ó. Deltan na Lava Jato dedicou-se ao combate à corrupção com empenho. Merece nosso. Aí a foto está recortada, mas tem feito respeito. Tem que clicar na foteira para mostrar. Sabe, respeito, de forma bem grande. Aí vem Sérgio Moro, compartilha essa pessoa falando. Registro meu apoio e solidariedade ao procurador da República, a Deltan, e o trabalho realizado na Lava Jato. Tempos estranhos. Deltan na Lava Jato, né? É a narrativa que eles estão sendo perseguidos e por aí vai, como se nada estivesse acontecendo. E aí, em cima desse compartilhamento, outra pessoa compartilha. Quem é agora? Rodrigo Tacla Duran. O cara aí que Moro não quer que delate de jeito nenhum. E ele vem, né? Em seu apoio ao Deltan. O seu apoio ao Deltan já é conhecido desde os tempos, que combinava decisões com as acusações de PowerPoint que ele preparava antes contigo. E aí falava, né? Que jogavam, tocavam bola juntos. E isso aí a gente vem vendo na Vaza Jato. Quando as coisas saíram, a gente viu aquelas mensagens que realmente... E viu, né? Que aconteceu muita coisa. E no final das contas, Moro não fez nada contra o Verdivaldo. Deixou lá o Verdivaldo quietinho. Não, como se não tivesse acontecido. E ficou por isso mesmo, né? Beleza. Mas isso não é interessante. Olha só isso daqui. O Renatinho diz, ó. Vendo o post do Duran, eu lembrei disso daqui. Meiriposa, ex-contadora do Alberto Youssef, entregou de boa todos os documentos para a Lava Jato. Como a entrega seria juridicamente ilegal, a Lava Jato devolveu tudo e forjou uma falsa busca e apreensão no escritório dela. Está tudo no livro do Tonholi aí, né? A sacerdote de reputação que ele fez com o Tuma Oficial. E é interessante, né? Realmente a gente vê tanta coisa aí que foi organizada entre Moro e o Deltan. Algumas coisas estranhas que a gente fala, cara, será que isso foi do jeito certo? A gente se pergunta assim, pô. Relacionado aí o Youssef. Alberto Youssef, vocês devem lembrar também que participou daquele escândalo do Banestado. Escândalo do Banestado que na época o presidente da CPMI era do PSDB. O vice-presidente dessa CPMI era o Rodrigo Maia. Pessoas que foram julgadas e foram declaradas inocentes. Temos aí grandes nomes como Davi Alcolumbre, o Barroso. E quem estava lá no jurídico tínhamos o Moro. Tínhamos também o Lima. O Lima na época era promotor e dizem que a mulher dele trabalhava lá no banco, que tinha lá as contas da CC5, né? E parece que uns documentos não chegaram a tempo. Tem um negócio assim meio estranho. Vale a pena aí olhar sobre essa questão do Banestado, né? Então o Youssef foi pego naquela época, ficou livre. E depois voltou a participar da Lava Jato. Parece interessante, muito interessante essas coisas. E aí, olha isso daqui. Deltan, Lava Jato, Sérgio Moro. Esse pessoal às vezes me decepciona. O Duran vem de novo dar uma cutucadinha. Mas calma que o mais interessante é a questão de Marcelo Odebrecht. O Duran veio cutucando falando, ó. Eis Lava Jato, confessa ter pago outdoor, confessa ter pago outdoor, mas não é punido. O Al Notícias, né? Usou o nome do músico pra fazer o pagamento do outdoor. Isso não é crime de lavagem de dinheiro, Deltan? Eu não sei. Ele tá perguntando. Não tem uma resposta. Aí você vai ler a matéria. Olha isso daqui, né? Pra você ver como as coisas acontecem no Brasil. Em abril do ano passado, o coordenador do Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, enviou um ofício à corredoria do Ministério Público Federal, avisando o órgão de que o próprio Diogo Castor tinha confessado a ele o pagamento do outdoor, abril do ano passado. Esse ofício marcou o início da apuração sobre o caso. Apesar da manifestação do Dallagnol no passado, né? Só em abril desse ano, consta orada uma sindicância para averiguar as faltas disciplinares do procurador. Gente, o caso foi denunciado ano passado e o pessoal só começou a investigar esse ano, no mês que prescreveu. Quando prescreve, tipo assim, vamos ter que arquivar, sabe? O crime agora passou, não pode fazer nada, não vai ter mais nenhuma punição. Rapaz, é... Eu não sei o que... O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham disso? Mas beleza, né? Aí vem o Deltan de novo. Olha só. O Duran tava o dia todo cutucando esses meninos. Mas calma que a gente ia chegar ainda na parte mais engraçada, que não é aqui ainda. Vem lá o Deltanzinho e fala. A Lava Jato pode acabar tendo o mesmo destino que a sua prima mais velha italiana, a Operação Mãos Limpas, né? A Manipulite. Porém, não precisa ser assim. Porque com isso, seriam também muitas das esperanças de um país melhor. Aí vem o Duran. Vão usar outro laranja pra apagar propaganda de outidó ou vai fazer jejum? E aí, Deltan tá falando da questão da Mãos Limpas na Itália, né? Aí vocês lembram que eu falei pra vocês que isso aqui foi ontem. Que anteontem, isso aqui tá com uns olhos atrás, mas de anteontem, o antagonista ele havia soltado de graça, um texto que antigamente era só pra assinantes, um texto de Sérgio Moro sobre a Operação Mãos Limpas. Olha que interessante. Anteontem, Sérgio Moro fala da Mãos Limpas e aí ontem Deltan tá falando que a Lava Jato não vai terminar igual a Mãos Limpas. Rapaz, esse pessoal tá entrosado, tá? O 4-4-2 da Lava Jato tá um 4-3-3, tá? Há um ataque. O negócio tá um entrosamento, tá lindo. E aí, você vê, né? Sérgio Moro publicou seu terceiro artigo na Cruz. Vó é semana retrasada. Institula-se o senhor das moscas e parte de uma anécdota contada a ele por um integrante da Operação Mãos Limpas na Itália. E aí, a historinha que Sérgio Moro conta é basicamente qual a moral da história. Que as pessoas agiram, fizeram de tudo, mas no final das contas as moscas venceram, né? Assim, a parte podre. Querendo falar que o pessoal da Lava Jato são heróis, que eles fizeram de tudo, mas no final eles perderam. Porque, sabe, as forças de oposição foram maior. E eles falam que não podemos deixar que o mesmo aconteça no Brasil com a Lava Jato. Alguma semelhança com o que Deltan falou na data de ontem? Isso aí foi da semana retrasada. Só analisa, só analisa. E aí que eu falei pra vocês a parte mais interessante, sabe? Porque Moro, Deltan, eles não querem de jeito nenhum que Aras reabra a delação do Tacla Durã. Aí saiu a matéria na Folha de São Paulo, o texto embaixo da Folha de São Paulo. Mas eu queria dar aqui uma notoriedade, eu renovo a mídia, eu queria dar, né? Mas no escrito de Marcelo Debrecht, relatam a ameaça da Lava Jato. E você vai lá na matéria da Folha de São Paulo e diz, ó. A defesa do ex-presidente, em documento escrito em maio, aqui tá falando de defesa de Lula, né? Diz que as correspondências mostram calibragem de relatos e falta de espontaneidade na delação. Ainda que você fale, ah tá, beleza, é, pô, a defesa de Lula, a gente pode ouvir isso daqui? Ó, presta atenção. Aqui o pessoal, o que tá falando mais assim, é que a delação pode ter tido assim uma certa influência do pessoal da Lava Jato. E realmente, são várias cartas, são vários momentos assim que o Marcelo Debrecht fala assim que ele vinha sofrendo uma certa pressão, meio assim estranha. E o interessado, o interessado, o engraçado é esse daqui, ó. Matérias de junho desse ano, primeira do G1, Aras retoma negociações com advogados sobre delação premiada que atingiria Amigo de Moro, que é a questão do Rodrigo Tacla Duran. E no final de junho, sai uma reportagem, ó, Tacla Duran, notícia real tratada como fake news pela Globo por Armando Coelho. Aí, fala da questão, né, da delação do Duran, que no passado tinha sido arquivada, uma das poucas que tinha sido arquivada, acho que a única. E a matéria diz assim, ó. O curioso é que talvez a única delação espontânea, a de Tacla Duran, foi recusada pela República de Curitiba. Para o procurador 3, que é o Celso 3, em tese, Duran é suspeito de crime de corrupção, tráfico de influência ou denunciação caluniosa. A força-tarefa jamais poderia remanescer inerte ante a narrativa e apontamento de Duran. Esse procurador ainda, ele reconhece que a Interpol está certa a reconhecer a suspeição de Moro. A Interpol falou que Moro realmente mostrou-se um traço de suspeição nesse julgamento do Duran. E o procurador disse que sim. Não à toa que o Aras está aí no pé. Aí você vê, uma delação espontânea, a única, aparentemente, foi recusada. E o Marcelo de Beto me falou que ele vinha sendo um pouco pressionado, né? Para falar, talvez, o textinho, né? Organizado, sabe? Escrito, assim, talvez por alguma outra pessoa, por influência de outra pessoa, né? Vai vendo! Vai vendo, pessoal! Vai vendo! Esse ano ainda tem muita coisa para rolar. E acho que, para a gente fechar aqui a questão de Moro, Quem deu algumas falas que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Foi a Jana Ana Pascual, que é completamente oposição. Na verdade, ela quer até apoiar Moro. Ela fala de Moro e por aí vai. Ela diz que não é muito da Pitacos e vem, ó. Já disse que não devemos antecipar 2022. No entanto, caso ele tenha desejo ou sentimento de responsabilidade, precisará abrir a cabeça. O combate à corrupção é importantíssimo, seja na vertente da prevenção ou da punição, blá, blá, blá. E sabe que Moro é uma grande autoridade no assunto. Puxa um saco. Depois ela vai, ó. Mas, queremos saber o que é que Moro pensa sobre saúde, educação, saneamento básico, sabe? Essa parte de legalizar umas coisas assim meio estranhas. Dentre outros temas. O que é que Moro acha disso? E ela diz, ó. Eu não escondo ninguém que eu sou... Que eu admiro o Sérgio Moro. Mas já estou cansada de ouvir lá Múrias. Falando que Moro tá todo dia chorando. A gente tá vendo aí todo dia Moro falando. Não, eu saí do governo por causa disso. Não, eu saí do governo agora por causa daquilo outro. Não, agora eu tô sendo governo por causa da ação nesse período. Não, agora eu tô sendo governo porque o governo não defende uma pauta com a corrupção. Todo dia Moro vem com a narrativa diferente, um choro diferente. E ela fala, ó. Não sei quem o está aconselhando. Não sei se alguém está aconselhando. Mas essa ladainha de que foi usado vai afundá-lo. Então, vitimização é coisa de quem não tem proposta. Não tem proposta, amigo. Fica aí chorando. Moro tá o tempo todo agindo de forma política. Tentando aí achar uma coisinha pra 2022. Porém, ó, Moro desiste, cara. Desiste. E aí, pessoal? Chegamos aqui na questão do racha no centrão. Aí, ó. MDB estava no centrão por cadeira nas comissões. Na questão do MDB, depois sai a matéria, na verdade, foi o MDB e o DEM. Ambos saíram. E aí teve a matéria do antagonista, que eles explicam mais ou menos alguns motivos por trás da saída. Aí fala que esse grupo do centrão, em geral, era um grupo a priori de 221 deputados. Com a saída do DEM, do MDB, esse grupo caiu pra 158. Uma redução de que? Vamos ver aqui. 63 deputados. Uma perda aí inconsiderável. Mais de um terço. Quer dizer, dá mais de um terço. Não, dá menos de um terço. Dá menos de um terço. Mas, pô, dá uma perda, assim, considerável. E aí, fui lá, você vê a matéria. O centrão aí agora, quem tá na frente é o Arthur Lira. Eles falaram que não. A gente tava todo mundo junto no início, porque nós queríamos ter força pra, na hora de colocar pessoas, nas comissões lá, principalmente da CMO, que era a Comissão Mista de Orçamento, né? Que cuida de dinheiro. Não precisa falar mais nada. Aí, você vai lá, né? Quais foram os motivos, então, desse possível racha? Aí, diz que o primeiro motivo foi a votação da PEC do Fundeb, na semana passada, que serviu como gota d'água dessa história. Como líder do bloco, o Arthur Lira, lá do PP, tentou retirar o assunto de pauta para vender ao Palácio do Planalto, de quem se aproximou nos últimos meses, a ideia de que havia conseguido esse feito, assim, onde, sabe, eu parei o assunto, sabe? Eu retirei de pauta. A postura de Lira irritou deputados do DEM, do MDB, que não concordavam em adiar a votação. E o segundo motivo é só uma medição de forças na Câmara com vistas à sucessão de Rodrigo Maia. A gente vai ter aí, né, uma votação, uma eleição para o presidente da Câmara. Vai que o Rodrigo Maia aí, né, segue o vácuo de Alcolumbre e tenta dar um jeitinho brasileiro para poder tentar mais uma vez, mesmo não podendo. E aí, né, Arthur Lira é candidatíssimo, muitas estão sabendo, e eles acham que com essa saída ele pode ficar um pouco mais isolado, principalmente nesse período que não está tendo... A Câmara está fechada, né, o Congresso está fechado, é só coisa online. Então, para esse pessoal articular, fica um pouco mais difícil. Por outro lado, Maia se fortalece no entender de seus aliados. Baleia Rossi, líder e presidente do MDB, é um dos nomes colocados nos bastidores e de olho no eventual apoio do atual presidente da Câmara. Não hesitou em deixar o boco de Arthur Lira. Então, tem aí uma disputa... Já começou, né? Tem o Baleia Rossi, tem o Arthur Lira, tem aquele cara do Republicano, esqueci o nome agora, acho que é o Marcelo alguma coisa. Então, temos os nomes únicos que estão começando a se colocar nas manguinhas de fora. Isso aí tem que ficar bem de olho, porque vocês viram aí todo o problema causado por Rodrigo Maia nesses dois anos. Todos os problemas. E aí, mais uma vez, aquela questão da mídia, que é Constantino. Saiu uma matéria na Globo, né? A ação protocolada pela AGU contra derrubado de perfis bolsonaristas causa espanto, causa estranheza e por aí vai. Aí o Constantino fala, rapaz, que vergonha. Em vez de condenar o abuso do STF, que censurou a rede social, a mídia ataca o presidente, que sai por meio da AGU em defesa da liberdade de expressão. Quando fala perifis bolsonarista, é mentira. Não tem o nome de nenhuma pessoa na ação do AGU. Nenhuma. Nenhuma. As únicas pessoas que têm nome lá no texto da AGU são dos mídia do STF, no sentido que eles estão citando. Eles estão pegando falas de momentos anteriores do próprio Alexandre de Moraes, onde ele defendia a liberdade de expressão. Para quem pensa diferente, ainda que não seja um pensamento maioritário. Pensamento de minorias. É isso aí que está falando aqui, o Alexandre de Moraes está defendendo a liberdade de expressão. O Marco Aurélio também, Dilma Mendes também. Mas tudo bem, né? E aí vem o André Asa, né? A real de hoje. Determinação de Alexandre de Moraes tem, para ser generoso, base frágil, é arbitrária e impõe censura, já vista contra Cruzoé neste mesmo inquérito. Sugiro imaginarmos esse presidente na mãos de um ministro do STF bolsonarista que logo teremos. Aí, né, o Peru vem e diz, ó, rapaz, toda vez que esses caras vão criticar o inquérito do STF, eles têm que lembrar da história da Cruzoé, né? Porque, no final das contas, jornalista, ele só pensa na própria classe, né? Ele pensa na própria classe, não, não, vamos falar da Cruzoé. Agora eles querem promover a Cruzoé, né? Não, vamos mostrar a Cruzoé, foi a primeira que sofreu e por aí vai, né? Mas na hora de defender a gente, estava todo mundo caladinho. Só começou agora a falar agora, pessoal. E aí, olha que interessante, né? No início, fiquei feliz, depois eu falei, poxa, cara, você lê a matéria, você lê o título, ó. Nem Estado, nem redes sociais podem fazer censura, diz Carmen Lúcia. Você falou, cara, eu não acredito. Uma decisão que vai lá para o plenário do STF, ela já falou que ela é a favor da liberdade de expressão. Não se empolga, não se empolga. Não tenho nenhuma dúvida que se o Estado não pode fazer censura, a plataforma digitais também não pode, né? Se um não pode, ele também não pode. Particular nenhum pode. Porque não pode calar o outro, não existe o cala-boca. E afirma a ministra, né? Sobre uma palestra de liberdade de expressão em fake news. Porém, porém, vocês sabem como é essa gente, né? Olha só. Mas para Carmen Lúcia, a liberdade de expressão, sabe? Ela meio que não protege você de falar de qualquer coisa, tipo assim, uma ofensa, discurso de ódio, por aí vai. Que eu acho que talvez, né, seja o que é que eles vão falar, que os bolsonaristas vêm fazendo. Aí fala, né, uma fala dela, uma plataforma digitais, tem um conjunto de valores que tem que ser um dos princípios. Fala uma fala daquele jeito. Aí no final o que ela diz? Segundo Carmen Lúcia, o desafio está em conseguir garantir a liberdade de expressão sem permitir que as redes sociais se tornem espaços para a prática de crimes. Não sei. O sentimento que eu tenho a ler isso é tipo assim, ela está preocupada em que, sei lá, as pessoas da oposição, sabe? Que quebram assim meio que para a esquerda, possam falar de forma aberta, mas que... Tenho que parar essas pessoas assim, né? Que estão falando coisas muito perigosas, essas pessoas da direita bolsonarista. Não sei, né? Começa bem a matéria e no meio do caminho começa a falar, cara, está meio estranho, está meio estranho, está meio estranho. E ainda no STF, Barrosinho. Barrosinho, aquela live que ainda não aconteceu, mas vai acontecer com o Felipe Neto, né? Esses jovens super notáveis. Aí, ao longo do dia, Felipe Neto tinha falado que ele estava... No dia de anteontem ele estava falando, não, porque estão fazendo um vídeo aí fake sobre mim, por aí vai, um vídeo desvirtuado. Porém, não é bem assim, hein? Tanto que a grande mídia deu voz. Saiu no IG aqui, ó. O antagonista compartilhando o IG, olhem só. E Flávio Gordon compartilhando notícias da TV UOL. Felipe Neto da vexame em vídeo vazado na web. Quero que o mundo... Rapaz, Felipinho. Esse é o jovem pra conversar de política, dá conselho de política para o Brasil. E aí, né? Olha só como são as coisas. No dia de ontem... Olha... É dois pesos, duas medidas. Ele primeiro vem, né? Aqui quem trouxe foi o Chicão, os prints. O que essa turma da articulação, né, dos bolsonaristas, faz contra mim é algo tão perverso, tão doetio, tão maldoso, que eu não desejo que isso aconteça nem contra eles próprios. Olhem só, ele tá acusando nós de tá indo atrás dele. Aí você pega dois dias antes, dia 25. Hoje é um dia de vitória. Diversos perfis do Twitter, de agentes de fake news e por aí vai, blá, 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 foram desligados a pedido do STF. E ainda faz uma thread, né, pra mostrar que deve ser permanente. Ele fala que ele vem sendo perseguido e dois dias antes de falar isso, ele tava perseguindo e comemorando que pessoas foram perseguidas pelo STF. Vocês percebem como é a coisa, gente? Cara, isso me dói de ler, cara. É uma coisa, é baixo você ver isso, sabe? É um negócio assim que você fala, cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo sem tamanho. Mas beleza, beleza. Aí, vejam só, né, matéria da Globo, mas perseguido, o cara é perseguido, né, pobre coitado. Bolsonaristas voltam a atacar Felipe Neto e autoridades entram na discussão. Entenda no sonar. Ele pode acionar defendendo o Felipe Neto, aquela mesma sonar que veio fazendo propaganda, assim, propaganda não, né? Ele tá divulgando o nome do pessoal, mas fez aquela reportagem falando que eu ganho 100 mil reais. Rapaz, até hoje eu tô esperando os 100 mil, né, mas tudo beleza. Aí, vejam só, né? Lembre que a thread que o Felipe Neto fez comemorava a retenção de contas de direita, foi até apagada. Estava cheio de mentiras e ele mesmo foi rebatido até pelo próprio embaixador da Ucrânia. Mas quem compartilha mentira somos nós. Mas parece que depois a coisa virou e acho que talvez quem tá compartilhando mentira é a mídia, né? Porque foi o UOL e saiu também no IG, divulgado pelo antagonista. Então, acho que o Felipe Neto tem muito o que falar aí, né? E aí, olha quem sai em defesa de Felipe Neto. Luciano Huck. Quem esperaria, né? Nossa, não esperava. Que surpresa. Aí diz que covardia, bullying, desrespeito, nada disso é tolerável. Felipe Neto é voz corajosa nas redes. Ah, como é que pode, velho? Voz corajosa nas redes. Cara, que é youtuber, né? Tá sendo promovido a todo custo. E aí o Fiúza faz um comentário assim bem ácido, né? Que o Barroso inocentou a quadrilha do mensalão, perdoou de seu, né? Vive de demagogia, politicamente correta e agora convida aquele biólogo, tá como é, né? Youtuber, pra uma campanha no TSE contra a fake news. O Barroso é um bricalhão levado a sério. Tá falando isso aí porque o Barroso vai estar também com o Felipe Neto. E aí, ao longo do dia, o pessoal realmente tá movendo ações contra o Felipe Neto. E pra vocês verem, ah, ele ia tá participando na OAB. Um congresso na OAB. Só que aí ele foi retirado, tava lá as fotos, depois retiraram. O pessoal que traqueceu as fotos, saiu lá no porão na mamãe primeiro e depois o pessoal foi falando. E aí um advogado, Pierre Lourenço, ele informou sobre outros advogados. Ele falou assim, o combativo advogado Paulo César Rodrigues de Faria, um herói, ingressou com a ação em face da OAB, objetivando a suspensão da participação de Felipe Neto no evento jurídico. Por quê, né? Uma vez que... Cara, o que é que o Felipe Neto vai fazer na OAB? Se ele não possui conhecimento jurídico e princípios éticos, e princípios éticos, né, pra palestra na OAB, o que é que o cara tava fazendo lá? Sabe? É só a criação de narrativa. A gente sabe quem é, né, o prendedor da OAB. Ai, ai. E aí, olhem só. A gente fala de Felipe Neto, notícias falsas, aquela PL2630, né? Porque Felipe Neto, parece que ele tem uma certa amizade com a Tabata Amaral. Se ele não tem amizade, pelo menos troca mensagens. E uma coisa que eu sei é que o Barroso também vai fazer lives com o Tabata Amaral, que tá por trás da PL2630. Juntamente com quem? Com o Orlando Silva, do PCdoB. E aqui que eu falei pra vocês, cara, isso aqui eu ainda não tinha visto, isso é uma revista, assim, mais da grande mídia. Olha a manchete. Deputado comunista Orlando Silva nega que PL da fake news seja censura. Isso é notícia falsa. Cara, a mídia usou realmente comunista, sabe? Fez questão de falar isso. Eu grifei assim por duas vezes. Falei, cara, o que que tá acontecendo? A movimentação da mídia tá muito estranha. Mas tá muito estranho mesmo. Eu não compro a matéria interessante. Tem umas matérias também, assim, que falam as abobrinhas. Mas é uma matéria interessante que eu trago até pra mostrar pra vocês, né? E aí, gente, iríamos ter, iríamos ter uma live sensacional com a Tabata Amaral e a Rejane Dias. No dia de ontem, às quatro da tarde. Qual era o assunto? O Fundeb. Ô, Tabata! Aí, olha só, gente. A live teve que ser, principalmente, adiada. Por quê? Porque a deputada federal, Rejane Dias, foi alvo da PF, pelo quê? Por desvios no Fundeb! Mas, rapaz, essa live ia ser sobre o quê? Ensinando como... Como fazer coisas interessantes com o Fundeb? Ai, Brasil é uma piada, às vezes, né? Brasil não, né? Esse pessoal da política brasileira nos envergonha. Nos envergonha. Aí tem a matéria, né? O que foi o terceiro, o gabinete da mulher do governador, é o de busca e apreensão. Quem quiser dar uma lida, dar uma pausa e ler. Mas aqui, ao todo, foram doze mandatos de busca e apreensão e estão sendo cumpridos em Teresina e em Brasília. Explica tudo como foi. Aí, da questão... Tem uma coisa interessante, né? Essa matéria é que Rosa Weber autorizou a operação no gabinete da primeira-dama. Pô, peraí. O do Serra não pode? Mas a primeira-dama pode? Poxa, por quê, velho? Que injustiça! Que injustiça só porque ela é mulher? Poxa, poxa Rosa Weber, poxa. E aí, pessoal? O antagonista não pôde deixar de ficar de fora. Fez aquela matéria, assim, encorpada, né? Pra destilar aquela emoção que eles têm do Dias Toffoli. Olha como eles colocam a foto de Toffoli. Com a cara, assim, de malvadão e por aí vai. Rosa é rosa, Toffoli é Toffoli. Pra quem não sabe por que o antagonista tá fazendo isso, Bom, Dias Toffoli foi quem liberou pro Aras ter acesso, né? Esses dados sigilosos que podem comprometer algumas pessoas da Lava Jato. Pelo menos é o que dizem aí nos bastidores. Desde então, o antagonista não tá muito feliz com Toffoli. Mas tudo bem, né? Aí, sobre essa questão, olha só. O Márcio Labre, que é da base, aliada, do PSL. Parece uma matéria no antagonista, né? A operação no Piauí é ponta do iceberg. E ele diz, né? Que essa operação, no final das contas, acaba revelando quem são os interessados, né? Na aprovação da proposta do Fundeb. E aí diz, ó. Regiane Dias, mulher do governador, né? Foi investigada nessa operação e por aí vai. E por, o quê? Desvios de, no mínimo, 50 milhões no Fundeb. E do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Gente, tem um negócio aí que parece que ela superfaturou os contratos em 40%. E aí vai, né? Sabemos que boa parte das intenções do que estava interessado na aprovação da PEC do Fundeb consistia em fraudar números e resultados visando, na verdade, o quê? Amplirar a receita dos municípios para eventuais desvios de finalidade, afirma Márcio Labre. Ai, e olha só isso daqui, gente. Gente, Regiane Dias pediu o PEC do Fundeb na agenda da Câmara. Ela estava empenhada em aprovar o Fundeb. Por que será? Regiane, você é tão bonita, mulher. Não faça isso, não faça isso. Já ganha tanto dinheiro como deputado. Ainda tem um maridão aí. Governador. Não deixa triste. Isso não deixa triste de verdade, né? E aí, gente, uma matéria que, no longo do dia, o pessoal aí fez tanta confusão com essa matéria. Matéria do Terra. O que é essa matéria? O ministro novo que chegou, ele demitiu a galera aí. Demitiu os assessores do Weintraub. Dá-la ideológica. O pessoal falou, tá vendo? Tá vendo aí, né? Weintraub, estão tirando as pessoas de Weintraub. O pessoal, falando assim, dando a entender que parece que Weintraub, não sei, não é mais tão benquisto pelo governo e por aí vai. O pessoal estava assim, meio triste, meio criando muita confusão com os Weintraub hoje. Não sei por quê, mas vamos ver. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, exonerando nessa segunda-feira, 4 dos 5. Não exonerou todos. Foi 4 de 5. Aí fala lá e por aí vai. Aí a matéria diz que são pessoas mais radicais ao bolsonarismo e por aí vai. Quem ficou? Só ficou um, que foi um ex-auxiliar do ministro que foi mantido, que é o coronel Paulo Roberto. Então é um cara do exército. Deve ser lá, deve ser amigo do Zenerar. Ele falou, não, isso daí pode ficar. E olha só. Olha só lá na matéria. Lá no finalzinho. Eu fiz questão de grifar. É um parágrafo só, uma linha e meia. Pessoas ligadas ao grupo de servidores demitidos alegam que a mudança era esperada, já que os cargos são de confiança. Pessoal tentou criar um problema imenso com isso daqui, mas gente, ó, isso daqui são os assessores direto do MEC, sabe? Direto. Sabe? Aquela cúpulazinha. Cara, é a coisa mais normal do mundo. Quando o novo gestor chega, ele querer colocar pessoas da confiança dele. Cara, isso é a coisa mais normal do mundo. Tanto que a matéria depois fala, ó, a expectativa de integrante do governo é que o secretário nacional de alfabetização, o Carlos Nadalim, e a secretária de educação básica, Ilona Beccar, não sei se não vai falar o nome dela, fiquem no cargo. Sabe o pessoal de perfis mais técnicos, o Nadalim, aluno de Olavo de Carvalho, tudo, e por aí vai. Cara, o cara moveu só os assessores mais direto dele, é o secretário dele, basicamente isso. Mas o pessoal quis estresar aquele rebuliço, né? Não vejo um sol, usar entrada, mas não tem mais moral com o presidente, isso, aquilo, aquilo, outro. E aí, pessoal? Pra tentar comprovar minha tese pra vocês, mostrar que tá todo mundo amigo, tá todo mundo junto e misturado, olha só isso daqui, ó. Antes de deixar cargo, vai entrar o Alba e indicou Olavistas para o Conselho Nacional de Educação. E aí, indicou 12 nomes. Vai ter 12 nomes lá. Olha o que é o Conselho Nacional de Educação. É um Conselho que é responsável por normatizar a área no país, sabe? Cabe ao Conselho formular e avaliar a Política Nacional de Educação, zelar pela qualidade do ensino e pelo cumprimento da legislação educacional, além de assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira. É de sua responsabilidade, por exemplo, a homologação da Base Nacional Comum Curricular, que é uma coisa que ninguém da aula conservadora quer. Porque vai, sabe, centralizar a educação toda. Então, a dependência, se a gente tiver um governo de esquerda, o currículo pode ser todo de esquerda. Assim como, talvez, se for de conservador, vai ser todo conservador. O melhor é deixar que cada lugar tenha sua própria decisão. Cada escola vai lá e faz do jeito que elas querem. Vamos dar liberdade para as pessoas, os pais escolherem, que escolhem, que querem levar seus filhos. Cada escola apresenta aí seu currículo. Então, você vê, né? Vai entrar, tinha dado 12 nomes para esse conselho. E aí você vê. Ai, mandaram os Weintraub fora. Matéria de poucos dias atrás. Bolsonaro nomeia sete indicados de Weintraub ao Conselho Nacional de Educação. Vejam só, né? Vejam só. Dos 12 nomes, sete. Ai, o MEC está chutando a ala ideológica, os conservadores para fora. Vejam só, blá, blá, blá. Tá aí, gente. O pessoal ainda está com a narrativa agora, porque, ó, tem um pessoal que às vezes acaba, sabe, apertando o juízo. Eles estão porque estão com a narrativa, que existe agora um grupo na direita, estão pulando do barco e que a ideia desse pessoal é lançar o Abrarei como candidato para 2022. É a narrativa que essa galera está fazendo. Eles querem porque querem emplacar essa narrativa. Mas tudo bem, né? E aí você vê, ó, entre os nomes, ó, a estudante do escritor Olavo de Carvalho e adeptos do movimento Escola Sem Partido. Aí você vê que a matéria trazia, não, aqui, ó, até na manchete, ó, Bolsonaro, é... Segundo Bolsonaro, querem pessoas com perfil mais conciliador, é por isso, esse pessoal ideológico, vocês são muito isso, não sei o que, por aí vai, esses conservadores só estão criticando o presidente o tempo todo, vocês só fazem criticar. Aí vai lá, Bolsonaro, e coloca os conservadores na parte mais alta, no Conselho Nacional. Sete. Cadê a narrativa? Isso daí, gente, não é a narrativa da esquerda, isso é a narrativa de dentro da própria direita. Vejam só. Hoje eu vi gente criticando Eduardo Bolsonaro, indo lá criticando o Eduardo Bolsonaro porque ele está compartilhando o que ele não devia. Falei, cara, o que é que está chegando, cara? Essa ideia, né, de ficar cancelando os outros. Isso aí no Twitter, vamos para vocês. E aí, né? A maioria é formada por perfis conservadores. Dos doze novos membros nomeados por Bolsonaro, sete foram indicados por Weintraub e nenhum representa o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, que é o Concede, que tem a Cecília Mota, que é ligada ao lema. Olha só, não tem nenhum, nenhum, nenhum dos doze. Ou União Nacional de Dirigentes Municipais da Educação. Parece quase coisa de sindicato, né? A nomeação provocou revolta entre as organizações de ensino, que até a nova formação tinha vaga no CNE. Chora, filho. O choro é livre. O choro é livre. Mas, ai, Bolsonaro abandonou os conservadores. Tá aí, viu? Valeu. Conselho Nacional, que rege, normaliza a educação no Brasil inteiro, viu? Inteiro. Não é qualquer coisa, não, viu? Não é qualquer coisa, não. E aí, ó, a lista dos representantes do CNE inclui, ó, Tiago Pondinelli, Olavista, que foi chefe de gabinete do ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez. Vossini Braga, editor do Sistema. E tem o nome de todo mundo. Quem quiser saber quem foi, dá um pause aí e dá uma lida. Continuando aí, pra quem fala, ah, os conservadores estão sendo deixados de fora. Aí vem a matéria do Antagonista, que é um negócio, assim, meio complicado, sabe? É uma manchete tendenciosa, tendenciosa, que depois você vê. Mas tem umas coisas interessantes, ó. Eu já quero ler o final, pra desmentir. Olha só, trabalham nos gabinetes da FUNAG 39 funcionários atualmente, de acordo com o portal da transparência. Mas a fundação vem sofrendo cortes. Opa, peraí. Entre 2018, que não era Bolsonaro, e 2020, a fatia do gasto federal destinado ao órgão caiu de 16,9 pra 14,4 milhões. Opa, peraí, peraí. Quer dizer, então, que o governo Bolsonaro ainda economizou? E vocês querem fazer essa matéria com esse chamariz todo? Aí bota lá no último parágrafo, bota isso. Tá vendo como é as coisas, né? Aí fala aí, né? Tá despiorando, tá despiorando, tá despiorando. O governo tá despiorando. Despiorou, despiorou. E aí, ó, no ano passado, o Chanchelet chegou a participar de uma conferência sobre os perigos do globalismo promovido pela fundação com participação massiva de bolsonaristas. O órgão assegura que não emprega recursos públicos para remunerar palestrantes. E aí fala que já foram lá, né, blogueiros. A antagonista adora falar isso. Bernardo Kisten, Alu Santos. Mas também vê como risca sua integridade, ameaças, imparcialidade e autonomia técnica. Muita porcaria. Vocês veem, né? Ai, mas o governo Bolsonaro abandu as pautas ideológicas. Aí, ó, Bolsonaro está se afastando lá do pessoal disso, daquilo. Ó, galera, não força a barra. Não força a barra, pelo amor de Deus. E aí, ó, olha que interessante, né? Gente, isso aqui, gente, é uma coisa que eu acho que, às vezes, a gente não tem noção. Sabe quando a gente fala, assim, pô, olha só, gente, Trump falou bem do Brasil. Nossa! Aí todo mundo fica naquela coisa, assim, rapaz, a gente está famoso, a gente está... Aí todo mundo fica feliz, né? Eduardo, agora, ele posta um vídeo elogiando o Trump. Aí, ó, a Casa de Relações Internacionais, né? O comitê aí, americano, colocaram assim, né? Olha só, é... Mostrando, divulgando a dor do Bolsonaro, sabe? Divulgando e por aí vai. Mostrando assim, ó, nós nunca vimos esse menino antes. Isso aqui é... É inaceitável e por aí vai. Era uma fala que o pessoal fazia antigamente contra o Trump. E depois fala, ó, a família Bolsonaro precisa ficar de fora na eleição. Aí quem disse foi lá um representante, o Elliot Angel. Vejam só, gente, esse pessoal é tipo assim, lá nos Estados Unidos é similar. Quando os bolsos étnicos é a família Bolsonaro. Vocês entendem como é a visão que os conservadores no mundo vêm tendo do Brasil hoje? A importância do Brasil. O impacto que foi a eleição de Bolsonaro. Tipo assim, quando Bolsonaro fazia um elogio desse pessoal, o pessoal fala, rapaz, velho, é a família Bolsonaro, cara, que está elogiando a gente. A gente não fica feliz quando a gente vê, tipo, um vídeo da Polônia, isso aqui, a gente não tenta descobrir o que está acontecendo no mundo, sei lá, a Itália, os avanços conservadores no mundo. Vocês acham que o pessoal, gente, noutros países também não querem saber o que está acontecendo no Brasil? Vocês acham que eles não querem saber o que está acontecendo no governo Bolsonaro? Galera, o governo Bolsonaro é muito maior do que a gente consegue imaginar. Tem hora que a gente não passa na cabeça. A gente não tem condição de saber porque a gente não tem acesso ao debate público internacional. O debate público só estando lá para realmente ver. Mas por aí vocês veem, ó, perfil gigante com o parlamento do Bolsonaro. E você vê, o pessoal da oposição quer que a família Bolsonaro fique de fora das eleições. Sabe que realmente tem um peso de influenciar. Por aí vocês estão vendo, né? E aí, gente, olha só, sobre Fábio Faria, para a gente adiantar para chegar no fim do vídeo que está próximo. Fact checking de Bolsonaro. Desde que assumiu o Ministério das Comunicações, Fábio Faria cumpre a rotina de acordar cedinho, seis da manhã, para checar tudo aí que Bonorinho manda para ele no WhatsApp. E aí, ó, parece que o feedback tem dado resultado. O presidente da república tem dado menos importância a teorias conspiratórias que a gente alimentava dia-aturnamente. Aguenta aí, vantagonista. O ministro, que até reduziu o número de jantares para poder acordar cedinho, também analisa o enfoque do noticiário e diz ao chefe o que tem relevância e merece reação. E realmente, Bolsonaro aí vem se posicionando de uma forma muito interessante. Muito interessante. Aparentemente, aparentemente, acho que ainda é cedo para a gente afirmar, mas parece que o Fábio Faria vem ajudando. Parece que ele realmente vem ajudando. Aparentemente. Vamos ainda botar um período aí mais comprobatório. Vamos dar mais uns três meses aí para a gente realmente poder bater o martelo. E aí, ó, olha que notícia sensacional. A gente só precisa ler o título, né? Governo quer presídios privados presos trabalhando e pagando para os seus custos. É isso mesmo. Só quer mudar o sistema, sabe? Fazer, cara, um negócio que está todo mundo ganhando. Vamos fazer com um modelo novo. A empresa vai trabalhar. Não vai ser um custo para o cidadão de bem, que tem imposto e por aí vai. É até uma função social, né? O cara vai depender, vai até aprender um ofício. Vai ter alguma coisa para ocupar a mente. Então, notícia muito boa. Ver que no governo Bolsonaro, essa pauta aí, né, está avançando. Quem pode ficar contra isso? Ele ainda tem, acho, até a pena reduzida. Cara, todo mundo está ganhando. Está todo mundo ganhando com essa. E aí, né, falando disso daí, está falando aqui... Ai, estava falando de um monte de coisa boa, mas vem aqui umas coisas que você bota a mão na consciência. Você fala, cara, o pessoal gosta de gerar problema. Ministério Público Federal vai investigar órgão de inteligência do Ministério da Justiça. Então, teve aí um grupo, sabe, que entrou aí, não lembro agora se foi a rede, se foi o pessoal, mas enfim, o pessoal entrou com a ação para criticar o Mendonça, porque o órgão de inteligência aí vinha monitorando pessoas, sabe, que estão ligadas aí a um certo movimento antifascista. E esse pessoal não pode, não pode, não pode, não pode. Vejam só. Aí agora, Mendoncinha, não faz nada, às vezes não faz nada mesmo. Eu muitas críticas ao Mendonça, faço críticas ao Mendonça. Mas está aí, né, velho? Isso é um absurdo. Isso eu acho um absurdo. É um absurdo mesmo. Aí você vê isso aqui também, ó. Sindicato. Sindicato, vão denunciar Bolsonaro por... Todos os problemas que estão acontecendo no Brasil. Tradução. Todos os problemas que estão acontecendo no Brasil é culpa de Bolsonaro. Aí vão lá no Tribunal Internacional. E eles podem fazer isso porque eles são um sindicato organizado e por aí vai. Enquanto isso, a direita está uma parte querendo cancelar a outra. Agora é a nova manhã da direita. Vamos cancelar todo mundo no Twitter. Vamos... Ah, é a nova piada agora, né? Cancelar. E aí, pra gente realmente chegar no fim do vídeo, já fechando aqui, só com duas noticinhas boas. Olha só, né? A esquerda ainda domina as universidades, a grande prensa, os sindicatos. Foi só furarmos um pouquinho o domínio deles através da internet que já elegemos um presidente conservador. A cada dia de Bolsonaro como presidente é uma oportunidade para nunca mais retornarmos àqueles tempos. Para que pelo próprio filho Eduardo Bolsonaro. E eu realmente tenho uma plena convicção. Cada dia de governo Bolsonaro fica mais difícil pra essa oposição aí vermelha voltar ao poder. Cada dia que passa fica mais difícil pra esse pessoal. Outra notícia que boa. Dólar começa semana em queda e a bolsa de valores subiu. Que bom. Que bom mesmo. Que caia muito mais. Que caia muito mais. E aí, por fim, vejam só. Estamos no 18º mês de governo sem corrupção em nosso governo. O grande efeito foi na escolha de ministros e presidentes estatais feitos pelo critério técnico. Ah, Bolsonaro se juntou com o Centrão e por aí vai. É, são 18 meses de muitas obras, muitos resultados. Diminuição da máquina pública, diminuição de corrupção e por aí vai. Quer dizer, não teve corrupção. É triste, né? Mas segundo Sérgio Moro e outras pessoas, Bolsonaro abandonou a pauta anticorrupção. E ele fala, né? Fala das ações da Polícia Rodoviária Federal. A maior polícia rodoviária do mundo mesmo. A quantidade de rodovias do Brasil é gigante. E de ação e resultados. Principalmente no combate à questão das substâncias ilícitas. Vocês podem ver, né? Então, esse momento está se formando, mas 600 PRFs, 600 PFs. A PF agora também está trabalhando firme nessas operações aí, né? De corrupção, dos estados. Então, como é, né, gente? Que a mídia ainda pode insistir, cara? Sabe? Numa narrativa contra o presidente. O nosso país voando, podendo ficar ainda melhor. Poder trazer notícias boas para alegar as pessoas. Pessoas alegres, sabe? Vivem melhor. Mas não, né? Imaginem, pessoal. Imaginem. Se a matéria, o título aí de Bolsonaro colocou, não fosse assim. 18 meses sem corrupção. Mas foram 18 meses em que a mídia está fazendo um trabalho sério, sabe? Com críticas reais. Sem querer criticar Bolsonaro o tempo todo por qualquer besteira. E ficar distorcendo o que o presidente fala. Gerando problemas no país. Mas ainda não é o nosso país. Ainda não é a nossa realidade, né? Então, meus amigos. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar aquela curtidinha, aquela compartilhada. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos, valeu. E espero ver vocês amanhã de novo. Isso aí.